E aí galera, beleza? Aqui é o Insano e até o canal mais um vídeo pra vocês mano E hoje eu tô trazendo um vídeo aqui de um minigame muito popular que tá tendo agora galera Que é o Tia Bird, que tá tendo aqui no Red Sky, tá tendo um Lotus no Hypixel Eu vou trazer todos os 3 servers mano, só que no hoje, amanhã eu vou trazer os 2 servers Então só bora pro game aqui mano, sem enrolação, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo Dá o like, compartilha aí pra todos verem, só bora Nossa, tô ansioso pra levar a primeira vez que eu lavo esse game mano, então só bora Vai, vai, vai Vai, vai 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 Healthcare Aqui aqui mesmo Malaysia Pomo Carai mano, que make Tu? Carai mano, que make Carai mano, que make Carai, esse vive muito tudo mais Oloj 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 É Oloj Oloj Me atrapalou Oloj Oloj Máreta Máreta satu não é assim, velho acho que eu posso fazer o cara primeiro e o cara agora é minha primeira como assim, velho beleza vou direto agora mais um minuto de silêncio Se a gente está achando estranho que não tem aquela barrinha do lado que fica os pontos de cada coisa, eu tirei ela por causa do mod. Aquele é muito bom, tem que ser parteada. Muito mais, muito mais, muito mais. Bombe, eu vi bem. Está travando demais agora. Beleza. Passei. Nossa, deu mole demais agora. Ele deu mole demais. Ai, ai, me chamou de chato de se lascar. Não, mano, morri. Ele vai fazer um ponto agora. Não sei se deveria fazer um ponto agora, mas com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Ai, não, vou. Não vou. Espera aí, pera aí. Hoje não vai fazer nada lá. Bora. Nossa, morreu Beleza Bate ele aqui Ah, lagou, velho Easy Medioca Ele ainda vai me xingando todo Eu não sei porquê Então, eu acho que quem fizer ganha agora Eu não vou deixar ele passar não, velho Por certeza ele não vai passar de mim Olha, tá vendo Esse VIPzão Te xinga todo Você ainda quer Ser parça dele Você passa aqui não Você não passa aqui não, velho Boa Boa, lag Caralho Caralho Não, não, não Se mata, se mata Boa Não vou piscar, velho Na moral, na moral Não, não, não Filha da mãe Nossa, galera Perdeu minha primeira aqui Mano Quase, galera Então vamos pra outro partilho Do vídeo Boa Boa Ai Ai, mas que estela Estou dormindo Beleza, não é VIP Então vai ser bem legalzinho Jogar com esse cara aqui agora Porque os VIPs Querem ser comentário racista Porque os VIPs São muito chatos mesmo E acho que o plano é normal Muito mais legal De se jogar Vou passar por ele aqui agora Nossa Esse cara Acho que vai ser bem isso Vou passar por esse cara aqui Ou não Sei lá Beleza Então o meu nome já virasca Ele vai passar primeiro, velho Na moral Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, mano Como assim, velho Vou passar pelo ladinho aqui, ó Nossa Que moleque chato, velho Vem e olha mais pra onde ele tá vindo Aqui devem pra mim Aqui devem pra mim Será que é moleque chato? Passei, passei, passei Passei, por favor, por favor Passei, moleque Eu não sei se foi o segundo Passei, primeiro Mas eu sei que eu passei, velho Cariba Cariba Ai, meu Deus Passei de novo, mano Eu sou muito bom, maluco Sem VIP Passei o terceiro melhor É muito, velho Sem VIP Eu falei que VIP Mano Eu falei que VIP 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 é muito chato de se lidar Ah, mano Desculpa se vocês estão ouvindo o barulho aí em casa, velho Tipo Tem Muita gente aqui em casa agora Então Pode estar travando também Porque tem muita gente Forçando a internet, né? Sabia, mano Sabia, velho O cara é muito easy, velho Ele sabe ligar um pouquinho, vai Sabe ligar um pouquinho Acho que ele não passou uma vez ainda, né? Não Opa Easy peasy Passei Ai, meu Deus Ele tá lá embaixo Ô, louco, mano Como assim, velho Cariba Ah, não Ah, não Incosplicou agora Ele me consplicou Não, não, não Tome Deixa eu descer Vem Vem, filhote Vem, filhote Vem, filhote Vem, filhote Não vai passar aqui não, velho Mano Do céu, mano Como assim Esse cara passou? Mano Esse cara não pode virar, não Ele também ferrou, minha vida Agora Olha isso Tô atrapalhando agora, velho Ah, vai se ferrar, mano Mentira que esse cara vai virar Mentira Ah, vai se ferrar Como assim, velho Toma Toma Tomou, mano Boa Tomou 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 Pô, agora tem que passar Agora, velho Não, não, não Esse cara não pode virar Na moral, velho Ah Ah Vai ser fácil, velho Caralho Caralho 10 minutos de vídeo, mano Isso vai ser a última break Da mesma, mano Ai, travou Não, travou, mano Ai, voltou Caralho Travou, velho Ele vai ganhar Ele vai ganhar Não Não Não, mano Não, por favor, velho Travou, mano Boa Caralho Caralho Tacando flecha mesmo Mano Travou Não, tá travando, velho Ah, mano Mentira, velho Não, não, não Nossa, desculpa, galera Ainda tem Ainda tem a última dele Boa Meu Deus Eu tô muito nervoso, galera Desculpa pela rage Desculpa Passei Por favor, passei Por favor Passei, mano Ele vai passar agora Ele vai passar bem susto agora Quer ver? Opa Passa não, por favor Passa não, por favor Passa não, por favor Por favor, por favor Ele vai passar Merda, mano Mano Galera, não tem explicação, velho Tá na merda desse lag, velho Ah, mano Então esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Tchau